E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Comigo vai bom demais. Galera, pra quem não me conhece e pra quem já me conhece, eu me chamo Damião. Atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu sou do Ceará. Galera, vê uns comentários aí no canal que a galera tá perguntando, a galera tá dizendo que Nova Petrópolis é uma cidade de uma população muito fechada, um pessoal muito sério, entendeu? Os turistas que vêm pra cá, que já vieram pra cá, tá comentando galera que aqui em Nova Petrópolis o atendimento, tanto ao público, o pessoal que chega na cidade, não tem aquela alegria do nordestino, não tem aquele jeito de conversar, aquele jeito de atender o cliente. Quando tu chega no nordeste tu é bem atendido assim. A galera já te chama como se fosse de casa, já te dá uma chegada assim, mais alegre, sorridente, chega. Aqui em Nova Petrópolis a galera tá falando, não é eu que tô dizendo, é o pessoal que comentou, que teve uma pessoa que comentou aí no vídeo, teve outras que vão me falando aí a decorrer do tempo. Galera, vamos pra mais um vídeo, mais uma saga do capítulo Cearense no Sul. Galera, tamo junto e misturado, saindo aqui do trabalho, vamos falar sobre isso agora, nesse momento, que a gente não pode perder tempo não, galera. Vamos esclarecer essa dúvida aí que a galera tem. Será-se Nova Petrópolis, será-se Nova Petrópolis é tão fechada assim como o pessoal fala? Será-se Nova Petrópolis, a galera do pessoal daqui do Sul, tem um mau atendimento? Galera, já vamos pra essa saga aí. Galera, vou te contar uma coisa. Não é um mau atendimento, galera. Nova Petrópolis não tem um mau atendimento. O atendimento de Nova Petrópolis é diferenciado do Nordeste sim, porque aonde eu trabalhei, daonde eu vim, lá no Rio de Janeiro, a gente aprende que o cliente é em primeiro lugar, independente do que aconteça, do que seja, tu tem que botar o cliente lá em cima. Em Nova Petrópolis, galera, o pessoal é mais fechado, mas tu chega numa loja, tu não tem uma pessoa pra chegar ali junto contigo. Em algumas lojas, eu não tô falando de todas as lojas, vou deixar bem claro, vou deixar bem claro que não é todas as lojas de Nova Petrópolis que tem um atendimento assim, galera. Não é porque tem um mau atendimento na cidade, não é porque tu vai vir pra cá que tu será mal atendido. Isso é... não é todo mundo. Galera, sabe por que que Nova Petrópolis tem o pessoal fechado? Porque a maioria das pessoas de Nova Petrópolis são alemãs, e o alemão ele é muito fechado, ele é muito pra si, ele não tem aquela alegria, entendeu? Aquele... tu que não conhece ele, se ele não te conhece, ele não vai chegar junto igual nós, assim que fala igual com todo mundo, tem aquela alegria. Galera, o alemão ele é mais fechadão, então não é do pessoal das lojas que tem um mau atendimento. Por ser uma cidade de pessoal alemã, da cultura alemã, a galera gosta mais de... de estar sozinha ali, mas... Entendeu? Porque, galera, tem um fato nos estados que aconteceu numa loja. Eu tava dentro de uma loja, e entrou uma pessoa, uma senhora, aqui de Nova Petrópolis, e a atendente foi até ela perguntar se ela queria ajuda. Entendeu? Aí eu dou uma senhora que ajuda, e ela respondeu com tipo de grosseria, assim, tipo que ofendeu até a vendedora, a vendedora até pediu desculpa se tava atrapalhando, ela perguntou se ela queria ajuda, e ela falou que se ela precisasse de ajuda, ela ia chamar, entendeu? Então o pessoal, eles são mais... eles querem mais, entendeu? Liberdade, quer andar dentro da loja sozinho, então não quer um... um funcionário no pé. E pro lado do Nordeste, não. O Nordeste, eles chegam junto contigo, eles te levam até o produto, ele te bota ali, e tá sempre ali do teu lado. Aqui não, o pessoal, eles escolhem dar mais livre. Por isso, os atendentes das lojas, já aprenderam que... com eles mesmo, com o pessoal daqui mesmo, que... pra deixar ele sozinho. Então, por isso que tu procura uma pessoa, ela tá mais distante, tá mais por longe. em algumas lojas, tu tem um atendente ali que... tu chega, ele já chega junto contigo, perguntando se tu quer ajuda, e vem contigo mesmo. Mas, em algumas lojas, tu vai encontrar isso, galera. Não é mau atendimento, é porque... é cultura, o pessoal aqui já é assim, entendeu? Já tem o hábito de chegar na loja, o turista chega aqui, fala, eu fui mal atendido em Nova Petrópolis. Porque o pessoal, eles não tão... não tão hábito, tem aquele... atendimento, entendeu? A população, eles não... tem aquele atendimento, mas, entendeu? De alegria. Mas, claro que tu vai encontrar uma pessoa super educada, uma pessoa super educada. Se tu precisar de ajuda, vai até o funcionário, pergunta que ele vai... de pronto te atender, entendeu? Fica tranquilo, que tu será bem atendido. Só vai ter... essa... essa coisa aí, que é porque... é daqui mesmo, é o pessoal daqui mesmo, que não aceita... é... esse atendimento, atendimento é diferente. Quando eles querem entrar numa loja, e querem ele mesmo procurar o produto, eles mesmos olhar, e se eles precisar, eles chamam, entendeu? Eles chamam, e vão até o vendedor e chamam. Então, se você tá numa loja gaúcha aqui, chega no sul, e tem um funcionário que não vier até você, convite procurar, pode ir até o funcionário e perguntar, que eles vão esclarecer perfeitamente. Ah, aconteceu isso comigo, fui mal atendido, entendeu? Não é todo mundo, não é todo mundo, aqui em Nova Petópolis temos atendimento, eu não tenho o que reclamar de alguns atendimentos, eu não tenho o que reclamar, o pessoal atende super bem, entendeu? Turista que vem de fora, quer perguntar, tem informação, pode perguntar à vontade, entendeu? Chega no comércio daquele, pergunta, entendeu? Tem um ponto de informação, pode perguntar, que a galera vai ir de pronto te atender. a galera sempre veio comigo assim, meu, a cidade de vocês aí é muito bonita, perfeita, mas a população era bem fechada, sim, é bem fechada por causa disso, já esclareci, por causa que o pessoal é assim, é mais reservado, é mais, entendeu? Mais fechado um pouco para eles, sim, mas depois, ah, eu vim morar em Nova Petópolis, estou com medo de não me adaptar, do pessoal, não gostar de uma pessoa de fora, galera, o pessoal sim, depois que tu pega um tempo de conhecimento na cidade, depois que tu vai te conhecendo a galera, tu será bem tratado, galera, eu sou muito bem conhecido aqui, não, estou dizendo que eu sou, tem muito de pessoa que me conhece, entendeu? Já conheci muita gente, no começo, ali tu não conhece ninguém, o pessoal não vai passar na rua e vai falar contigo, tipo assim, bom dia, boa tarde, igual no Nordeste, que tu passa na rua e tu sai cumprimentando todo mundo, isso aí, entendeu? Nem que tu não conheça, mas tu cumprimenta, aqui não, aqui é mais, o pessoal são mais, tipo assim, pra eles, eles tem medo de falar, porque tipo assim, o pessoal daqui, tem gente que tu dá oi e eles não respondem, tipo assim, porque se ele não te conhece, ele não vai te responder, entendeu? Eles são mais desconfiados, um pessoal meio desconfiado, meio cabreiro, que nem fala o povo, eles são meio, entendeu? Igual gato molhado, gato arisco, galera, eu vou contar uma coisa, mas fica tranquilo, galera, a cidade será, tá preparada pra receber qualquer tipo de turista, entendeu? A Secretaria de Turismo tá sempre trabalhando pra isso, pra melhor atender, tanto você, como qualquer pessoa que chegar aqui será bem atendida. Ah, eu cheguei no restaurante, não fui bem atendido. Galera, proprietário de comércio, vocês têm que entender, independente de qual seja o lugar, de qual país, vocês têm que entender que primeiramente é o cliente. Galera, eu trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro e eu sempre trabalhei com o público lá, eu aprendi, nas empresas que eu trabalhava, que tu sempre tem que estar com o cliente na mão, sempre tem que estar ali, independente do que acontecer na tua casa, tu não pode levar pro trabalho, a tua cara de felicidade, não, hoje eu não tô feliz, hoje, entendeu galera? tu tem que tratar o cliente bem, porque o que faz o negócio crescer é o cliente, o cliente, se tu atende mal o cliente, ele não vai voltar, eu digo por mim mesmo, se eu chegar no estabelecimento e eu for mal atendido, independente de qual cidade for, aquele estabelecimento eu não volto mais, então, é o que a galera quer dizer, que tá falando aí, que, tá, entendeu? Dizem que é mal atendimento, mas não galera, se não te tratar mal, entro na loja, pergunto, te faço informação, porque é sempre assim, e eu aprendi, porque no Rio de Janeiro, a galera, tipo assim, eu trabalhava em mercado, trabalhava com público ali no salão, e o gerente, o patrão, sempre falava que, se o cliente entra com uma cestinha, entra sem cestinha, entra sem carrinho, vai lá, pega uma cestinha, oferece o cliente, por quê? Porque o cliente, ele só com a mão, ele entra no mercado, ele vê uma coisa, ele quer levar a outra, então, já vai com uma cestinha, já entrega uma bolsa pra ele, pra ele poder fazer as compras, por quê? porque se o cliente, ele vai pegar um leite, e ele vê outra coisa, um chocolate de promoção, uma coisa, quer levar, mas ele tá sem acerto, não peguei a cestinha, vai lá, entrega a cestinha ao cliente, atenda o cliente mesmo, porque, isso é, dá um sorriso numa pessoa, tipo, entendeu? eu sempre atendi a galera bem, sempre, sempre tô disposto aí, a atender, galera, eu vou te contar uma coisa, Nova Petrópolis, é uma cidade, muito boa, é uma cidade perfeita, tem uma cidade, tu chega aqui, tem essas lojas de, de artesanato, que é muito bonita, eu quero levar um artesanato, pra, pra casa, quero levar pro Nordeste, galera, fica tranquilo, será bem atendida, a galera daqui, é porque o pessoal é assim mesmo, é, cada um tem sua cultura diferente, tem que entender essa parte, entendeu? Ah, o pessoal tá com cara feia, não, não é cara feia não, galera, tem algumas pessoas que tem dia, que a gente não tá com a cara boa, mas, eu vou te contar, procurando bem, você será bem atendido, dentro de Nova Petrópolis, tanto Nova Petrópolis, como Gramado, Picada Café, e outras cidades do Rio Grande do Sul, claro que tu vai pegar alguma desavença, tipo assim, é, peguei um, um funcionário chatão, peguei um funcionário chato, galera, vai pra outro comércio, que outro comércio, tem, tem atendimento de qualidade, sempre vai ter, galera, vou te contar uma coisa, falar pra vocês, e, tem que procurar informação, não é, né, julgar uma, uma coisa, julgar um, julgar uma ovelha pelo rebanho todo, entendeu? Tu tem que, procurar, galera, eu vou contar, ah, virei empresário, o empresário, ele não é só dinheiro, tu não vira empresário, só pelo dinheiro, tu tem que ter amor, a, a profissão, tu tem que, entendeu? Ah, eu vou cuidar de cliente, eu vou vender pra cliente, galera, o que vale, na, na hora de vender, é o papo do vendedor, entendeu? Entra pra comprar uma camiseta, tu entra pra comprar uma camiseta, ele sai com um casaco, tá no verão, mas se o vendedor for bom, ele faz isso, entendeu? O que faz vender, é o vendedor, não dizer que é a loja, que é isso, não, não, o que faz vender é o atendimento, dentro do atendimento do estabelecimento é o que faz vender, então, vamos atender a galera bem, dependendo de qual seja a região, qual é o seu lugar, que a gente vai, entendeu? A galera tá muito bem explicado, entendeu? A gente explicou bem aí, ah, eu vou pra Nova Petróleo, passa lá, a galera tá, passa nos mercadezinhos ali, passa numa loja, passa num restaurante, quero comer, procura bem, tem uns restaurantes, ah, tem um restaurante aqui que é muito caro, tem outro ali, vai procurando que sempre tem um, sempre tem uma coisa melhor que o outro, entendeu? Sempre tem uma coisa melhor que a outra, nunca vai ter só uma coisa ruim, entendeu? Ah, fui ali no fulano, não gostei, vai no outro fulano, vai encicrando, betando, entendeu? porque é sempre assim, ah, não tive tempo, volta de novo, não vai, ah, não gostei daquele, na próxima eu vou no outro, entendeu? Ah, esse atendimento é perfeito, então, é isso que a vida é, entendeu? Escolhas da vida, né? Tu tem que, e fique bem tranquilo que, que é assim que a vida é, a vida é desse jeito, galera, e eu vou te contar uma coisa, é, o atendimento, tá aqui, dependendo da loja, dependendo das coisas que for, tu, tu vai numa loja, tu entra, eu sempre, quando eu entro numa loja assim, galera, eu sou bem atendido, eu, eu, eu sempre fui, tem algumas coisas que acontecem que, que, tu não gosta, depois tu, tu volta de novo, aquela pessoa tá bem de novo, entendeu? Galera, estamos chegando aqui, no bairro onde eu moro, galera, e, estamos finalizando mais um vídeo aí, deixando muito bem explicado pra você, um abraço pra galera que já é inscrito no canal, galera que tá chegando aí, agradeço de coração, estamos chegando a 99, 99 inscritos mesmo, mas é muito pouco isso aqui, é não galera, pouco com Deus é muito, já havia citado, e pouco sem Deus, e muito sem Deus não é nada, galera, agradeço de coração a todo mundo que se inscreveu, que tá comentando com a gente aí, a gente agradece de coração, abraço pra cada um de vocês, e abraço pro meu Brasil inteiro, eu amo de coração, a todo mundo aí, galera, fica com Deus, fica com Deus, e até a próxima, o solzinho hoje tá, tá pegando meu amigo, mas eu vou te contar uma coisa, tá frio, esse sol é só de, encenação, galera, bota esse negócio aqui, pra nós podermos se ver melhor, galera, fica com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser galera, abraço, e até a próxima,